Mário Bondiorno nasceu em 17 de agosto de 1897, em Vilarosa, perto de Vila Priolo, Ena, Cecília, filho de Michele Bondiorno, 1872 a 1946, e Giovannina, Gene, La Placa, 1878 a 1931. Em 23 de junho de 1907, com a idade de 9 anos, ele migrou através de Nova York na SS Indiana com sua mãe, seu meio-irmão mais velho Salvatore, 1894 a 1973, nascido da primeira esposa de Michele, Teresa Pecorella, de 1895, sua irmã Maria, 1901 a 1989, e irmão mais novo, Angelo, 1905 a 1981, para se juntar ao pai, Michele, que havia migrado em 1904 e já trabalhava como operário na Chemical Works em Eri, Pá. Outras irmãs nasceriam em Eri, Carmela Marie, 1909 a 1991, Rosa Maria, 1912 a 1970, e Josefine, 1914 a 1993. Outro irmão, Giuseppe Joseph, 1889 a 1917, não é mencionado no manifesto da SS Indiana. Ele emigrou chegando em 18 de outubro de 1901 com seu pai, Michele, e tio, Filippo Bondiorno. Eles foram para Monroe, Louisiana, para o trabalho fornecido por seu primo, Michele Saporito. Charlene Bondiorno-Stiffens, 2020, lembra que eles não estavam felizes na Louisiana, Filippo retornou a Sicília para ver sua esposa e filhos, finalmente reemigrando para o Zeo em 1921, enquanto Michele se estabeleceu em Eri com toda a família. É instrutivo ver que, no manifesto da SS Indiana, havia outros de sua região. De Vilarosa, estava Maria de Gange Ruguere e seu filho Giuseppe, Salvatore Seminatore, Giovanna da Vinagresia, Oslapalhas, pai e filho, todos eles indo para Eri, nomes de acordo com a lista de imigração da SS Indiana. Em 1916, o meio-irmão mais velho de Bondiorno, Giuseppe Giuseppe, contraiu uma doença persistente na era anterior aos antibióticos, foi aconselhado por seu médico a buscar um clima mais benéfico, esta era então uma resposta comum às doenças pulmonares. Giuseppe deixou ele para Los Angeles. Durante a viagem, ele conheceu um cavaleiro cristão, no trem, que lhe deu um discurso em Los Angeles dizendo que lá encontraria o grande médico. Mário mais tarde se lembrou de seu nome como o Sr. Van Allen, enquanto outros membros da família lembraram a figura no trem como ninguém menos que Jean Perrault. Quando chegou, descobriu que o endereço fornecido era o da Assembleia Cristã Italiana, fundada pelo associado de Franciscon em ST. Louis Perrault estava trabalhando entre os migrantes italianos tocados pelo avivamento da Rua Azusa nas proximidades, mas também aqueles como Nicola Mollis e sua família, que haviam deixado a primeira igreja presbiteriana italiana de Filippo Grilli em Chicago para a Chiesa dei Toscani, em Chicago, e depois migraram para a Califórnia por razões de trabalho. Tanto a esposa de Franciscon, Rosina Balzano, quanto Franciscon, Lombardi e Perrault, visitaram Los Angeles por algum tempo, ajudando no ensino e no estabelecimento do trabalho. Quando José F. Bondiorno encontrou a igreja, ela estava se reunindo em um prédio alugado. Ele teve que esperar que as pessoas chegassem e o culto começasse, mas foi lá sob Jean Perrault que o irmão de Bondiorno, José, foi salvo, batizado no Espírito Santo e curado. Na época, Mário ainda vivia com sua mãe, Jenny, em 1905 Liberty ST, Eri, Pá. Quando seu irmão escreveu de volta à família sobre sua conversão, a cura e o batismo no Espírito Santo, uma das coisas que ele enviou de volta foi uma Bíblia italiana, uma coisa rara para as famílias católicas italianas, que na comunidade de Eri ainda não tinham ouvido falar sobre o pentecostalismo italiano. Quando comecei a ler, observou Mário Bondiorno mais tarde, as escrituras agarraram meu coração e eu me convenci do pecado somente pela palavra de Deus. Arrependi-me, CRI no Senhor Jesus Cristo e fui salvo e completamente transformado. Ele testemunhou para sua amiga íntima, Rosário Palermo, e os dois começaram a ler a Bíblia juntos. Por carta, José contou-lhe sobre o batismo, algo do qual Bondiorno era ignorante. Para ajudá-lo, Jean Perrou escreveu para a Assembleia Cristiana de Chicago, que inicialmente respondeu que eles não poderiam enviar alguém a Eri para um batismo. Bondiorno logo fixou isso. Por evangelismo pessoal e de porta em porta, ele reuniu cerca de 25 pessoas que declararam o desejo de serem batizadas. Perrou enviou os nomes para Chicago, e em dezembro de 1916 Humberto Gazeri se ofereceu para ir para Eri. Em fevereiro de 1917, ele realizou os batismos em um batistério construído por Michele Bondiorno no porão da família e ensinou os novos crentes. Naquele mesmo mês, Mário Bondiorno foi batizado no espírito. Gazeri decidiu ficar encontrando trabalho e chamando sua família para se juntar a ele de Rockford, Illinois. Enquanto isso, Gazeri vivia com os Bongiornos em sua casa lotada na Liberty ST. Uma história apócrifa na igreja de Chicago era que, antes de receber o pedido, Gazeri tinha ouvido as palavras Eri, Eri, como em um sonho, e teve que consultar um mapa para descobrir onde estava. Entrevista, Léa Palma Remoli, coleção de entrevistas da APSC. A igreja de Eri cresceu de uma vitrine para se reunir em uma grande sala de estar que Michele Bondiorno havia construído especificamente em uma nova casa construída especificamente para a comunidade. Em 1919, quando Gazeri retornou à área de Chicago, Bondiorno, o primeiro diácono, assumiu como pastor. Quando Mário adoeceu, Rosário Palermo substituiu. Em sua doença, Bondiorno ouviu uma voz audível dizendo-lhe para ir a um lugar chamado San José, do qual ele não tinha ouvido falar. Ele decidiu ir para a Califórnia, parando em Chicago no caminho, por três meses, informando a liderança de Chicago que ele estaria ausente de Eri por um longo tempo. Gazeri retornou a Eri em seu lugar, e Bondiorno chegou a Los Angeles em 1920 para encontrar a congregação italiana sem um pastor. Joseph havia morrido de tuberculose pulmonar em 1917, e Jean Perrault havia sido levado na pandemia de gripe espanhola de 1918, embora possivelmente também por tuberculose. Bondiorno assumiu o papel de pregação, enquanto outro pastor foi procurado. Foi nessa Assembleia Cristã Italiana que ele conheceu a pianista da igreja em Los Angeles, Elizabeth Italiano N, 28 de outubro de 1904, Sopres, Colorado, filha de Giuseppe, Giuseppe, Italiano, 1872 a 1952, e Giovannina, Geni, Petralia Italiano, 1879 a 1941, Eles se casaram mais tarde naquele mesmo ano, 15 de maio de 1920. Sopres, onde ela nasceu, era uma cidade de mineração de carvão com uma população em grande parte migrante, mais tarde desapareceu sob o lago Trinidad. Sua família havia se mudado para Los Angeles, onde ela e sua família haviam se convertido sob o ministério de Giuseppe Beretta, o grande velho do pentecostalismo italiano. Sua mãe era, como seu genro descobriu, uma trabalhadora pessoal talentosa. Com a dissidência em Ascensão em Eri, os Bongiornos retornaram a Eri por seis meses para resolver a situação e depois retornaram à Califórnia para Los Angeles. Em uma reunião de oração da igreja, o Senhor falou para que o irmão e a irmã Bondiorno fossem para o norte, para a cidade de San José, onde havia uma grande comunidade italiana. Eles se estabeleceram lá em março de 1921. Sem apoio, era amplamente esperado entre o movimento pentecostal italiano, desorganizado, que os pastores trabalhassem, eles trabalhavam colhendo colheitas de legumes e frutas, enquanto realizavam reuniões. Testemunhamos e realizamos reuniões de casa em casa. Eu pregava e minha esposa cantava e tocava piano. Durante a primeira reunião, o Senhor batizou um homem com o Espírito Santo, a partir de então, as bênçãos continuaram. Não tendo nenhum edifício de igreja, batizei os crentes em um riacho. Trabalhamos dessa maneira por muitos anos. De dia trabalhávamos nas fazendas e à noite e nos finais de semana fazíamos reuniões. Apesar da perseguição dos incrédulos, dos padres e da comunidade italiana, a igreja cresceu, reunindo-se por alguns anos em vitrines, depois uma igreja em desuso. Em 1927, eles estavam morando em 459 Snyder Ave, San José, Santa Clara, K, onde eles atuaram como anfitriãos de vários parentes que se mudaram para a Califórnia por períodos de tempo. No mesmo ano, eles visitaram a família em Eri, pregando e evangelizando cidades próximas. Em uma dessas reuniões, Jim Caruso foi convertido e mais tarde batizado, ele se tornaria um evangelista vigoroso nos estados do leste. Eles também participaram da Conferência Fundamental do Niágara das Igrejas Cristãs da América do Norte, lideradas por Toseto, Palma e Franciscon. Retornando à Califórnia, a igreja de San José continuou a crescer, e o casal foi usado para plantar outras igrejas em Oakland, sob Eugênio Balestrin, e sacramento. Ironicamente, foi um encontro com um padre católico do outro lado da estrada da igreja em Oakland que forneceu a faísca para o trabalho de Rodney Stark sobre a religião no mercado americano. Em 1940, em seu cartão de rascunho, Mário se referiu à sua igreja como a Igreja Cristã Apostólica, na 353 Grand ST, San José, Santa Clara. Embora tenha havido um movimento de igreja de mesmo nome iniciado por Frank J. Alamena em West Albany, Nova York, em 1919, também baseado principalmente em famílias italianas, memórias familiares ligadas à Igreja de Santa Clara indicam que a semelhança no nome era incidental. David Orlando Correspondência Pessoal de 22 de setembro de 2020, relata que, quando a igreja cresceu para cerca de 100 membros adultos, cerca de 200 presentes, a igreja buscou o registro legal, sem fins lucrativos, para cuidar de necessidades financeiras, relacionadas a ativos, casamento e outras. O nome proposto, Assembleia Cristã, diretamente extraído de sua igreja natal em ele, foi rejeitado pelo gabinete do secretário de Estado da Califórnia devido à presença em São José de uma organização alternativa de ciência religiosa, chamada Christian Assembly Truth Center. Uma segunda reunião dos membros decidiu sobre, Chiesa Cristiana Apostolica, um nome que também ajudou a combater as críticas católicas italianas de que os pentecostais italianos haviam se afastado da tradição apostólica. Quando traduzido para o inglês para os estatutos, esta afiliada local da CCNA era assim conhecida como a igreja apostólica cristã. Embora isso causa alguma confusão posterior com os pentecostais de unidade na cidade, igrejas pentecostais unidas muitas vezes atendem pelo nome de fé apostólica, de Orlando, 2020. Mário morreu em Santa Clara a 28 de julho de 1984, tendo Isabel falecido antes dele em 1975. O então superintendente-geral do CCNA, Carmine Saginario, voou para a Califórnia para conduzir o serviço memorial.